Aê, olha aí, ó! Boa tarde, Nico! Me chamo Ávila, do Jardim P, hein, governador Valadares. Manda um abraço pro meu filho, Marconi Júnior, meu pequeno milagre que Deus me deu. Olha aí, o Marconi Júnior! Tá ele todo estiloso ali, fi! Na pegada, olha aí, Nike. Menino bom pra fotografar aí, ó. Olha aí o Lala Monier, eu e a Jana lá, ó. Jana Beatriz não me abandona, não, ó. Boa tarde, Nico! Você é muito especial! Obrigadu! Adoro o seu programa, eu amo assistir o Balanço Geral com você apresentando. Você e sua equipe são nota... não sei o que lá que eu sou, não. Você é um, é mil, milhão, um bilhão. Amo cada momento do programa, sou o Jana Beatriz do Bairro Atalá, GV. Manda um abraço pra mim! Obrigado, Jana! Um beijo pra Paulinha também, Paulinha Mourão. Tá acompanhando a gente aí lá no Bar de Lourdes. Alô, Robinho! A Paula falou que eu tô lindo hoje, Lala Monier. Gostou? Como eu estava dizendo, vamos às mensagens. Boa tarde, Nico! Manda os parabéns pro meu filho, Gustavo. Hoje ele está completando 16 anos. Manda os parabéns pra ele em Libras. Sou alucinei de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitonha. É, vou mandar pra ele aqui aplausos e aplausos. Tamo junto, garoto! Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje minha irmã faz aniversário. Manda um abraço pra ela, Vanessa. Feliz aniversário! Muita vida, saúde e sucesso! Que Deus te abençoe! Nós te amamos muito! Na foto, o William, o sobrinho dela. Deve ser um dos prediletos, né? Sou Sidney de Governador Valadares. Um beijo pra Vanessa! Vanessa, a titia coruja. Boa tarde, Nico! Sou de Mantena. Seu programa é nota mil! Aparecida de Mantena. Viva Mantena! Próxima! Oi, Nico! Seu programa é nota mil! Eu sou o Ebinho de Mantena. Parabéns pelo seu trabalho. Vocês são bênção. Ebinho. Tá vendo Mantena aí? É em destaque aqui no telão do BG. Mantena, a audiência nossa lá é top, fi. Boa tarde, Nico! Aqui é o Edna, filho do Gulico. Ah! Bom ter chegado essa mensagem aqui. O Edna, filho do Gulico. Um abraço ao meu amigo de infância. Sempre assistindo Balan Geral. Ótimo jornalismo. E aproveitando a mensagem. Ontem eu passei lá, o Wesley Machado, filho do Gulico, disse assim. Você vai mandar um abraço pra mim lá. Eu falei, quer mandar um abraço pra todo mundo. Tá aí, ainda bem que o Edna me lembrou. E um abraço pro Gulico, pra turma toda lá do Carapina. Obrigado pela mensagem e pelo carinho, viu?